Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer? Ninguém segura essa Canta, Salvador! Maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro O que é isso, hein? Deixa ela passar que eu não vi Deixa Maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro